Trabalhador é assassinado depois de cobrar uma dívida de cliente em São Paulo, 6h41, põe no ar. Moradores surpreendidos com disparos de arma de fogo logo cedo, dentro de uma loja de materiais para construção. Um pedreiro e um homem que teria contratado um serviço. A cobrança de uma dívida de cerca de 800 reais acabou de forma trágica. O que foi dito é que ele teria feito um trabalho na residência dessa família e, segundo informações da vítima, o autor não teria pago. O que poderia ser apenas uma simples conversa acabou virando uma grande confusão. A briga, a discussão, iniciou-se com a mãe e as duas filhas, depois é que chegou o autor. O martelo do pedreiro ficou no local. Assim como a bagunça. Eram por volta de 9h30 da manhã quando o pedreiro teria entrado na loja de material de construção que havia acabado de abrir. Ele procurava o antigo dono da loja, que vendeu o estabelecimento há cerca de uma semana. Porém, a família mora bem aqui ao lado e estava passando o serviço para o novo proprietário quando Rodrigo Silva chegou aqui no local. Segundo testemunhas, ele estava com um martelo na mão e estaria ameaçando a família do ex-dono da loja por conta de uma dívida de cerca de 800 reais. De um serviço prestado que ele não teria recebido. O ex-dono da loja, José Mendes, que não estava aqui no momento que começou a discussão, nega para parentes e amigos que devia para o pedreiro. Foi esse o motivo da discussão que começou com a esposa do atirador. O pedreiro teria entrado na loja e quebrado alguns objetos e ameaçado a esposa e as duas filhas de José Mendes, que ouviu a briga e saiu armado. Ele teria então disparado pelo menos três vezes na vítima que tentou correr, fugir, porém acabou caindo e morrendo aqui na calçada. Segundo a polícia civil, o atirador está sendo procurado. Ele vai responder pelo crime de homicídio por motivo fútil. Testemunhas afirmam que o ato foi em legítima defesa. O atirador fugiu depois do crime. Então, sim, a reação com uma arma de fogo, mesmo que ele alegue uma legítima defesa, não cabe nesse sentido que foi superior à agressão por parte da vítima. A vítima estava desarmada.